E aí eu fiquei aqui, eu falei, ô Igor, vem cá, velho, a gente não pode fazer uma festa nacional, mano. Tu é doido, Tiago, não faz não. Vem, a gente manda um card para as pessoas, só fala assim, vai ter Tiago Aquino, pô, sábado, achar que era X. Meu irmão, acho que a gente botou mais de duas mil pessoas quando eu falei que eu vi o sucesso acontecer. Que é quando a gente pegou e viu aquele garrafamento, pedra ferrada, é um lugar lá em fila. E o medo da porra de, porque era pandemia, de polícia. No lugar de chegar, teve denúncia, aí eu larguei o meu telefone no meio do caminho, larguei a voada, saiu, falei, ninguém me pega. Sumi, ninguém me pegou. Aí eu falei, vem, e aí, velho, bora montar outra, porque a gente ganhou uma moeda, a gente ganhou uma moedinha aqui, velho. Aí, pô, já me salvou, eu nunca imaginava. Foi uma vez que a gente chegou e fez outra festa clandestina e deu triplo de gente. Aí eu fiz, rapaz, aí sabe o que é mais engraçado? É, a gente, depois, quando liberou, assim, para mil pessoas, o primeiro lugar que eu falei, eu falei, velho, vamos fazer no lugar que eu fazia, pô, antigamente, que cobrava 15, 10 reais a entrada, que a galera falava que eu não, 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 que tipo assim, eu tava lá todo dia, que não ia dar esse dinheiro. Oxi, a fila, meu irmão, ia batendo tanto que não deu de tanto de gente. E o ingresso, diga aí, quantos, 250 reais. Ele tava na porta de casa, aí passou, aí passou o cara, conta essa história, o cara que lhe contou essa história, passou e falou, Tiago, tu já viu como é que tá a fila lá? Você tava em casa. Ah, sim. Qual é o homem? O cara chegava lá, qual é o homem? Na porta de casa. Tu tá doido, é cancha? Ah, tá uma fila gigante lá, pô. Eu cheguei lá, vou pegar aquela fila lá, arruma o ingresso pra mim aí, homem, vai aí a minha figura. Falei, vou sim, na hora, meu irmão. Aí ele mostrou o celular, não foi? Mas não acreditei na hora, assim, não. Ele, olha aqui a fila, como é que tá na hora que ele mostrou a fila quilométrica. Eu falei, ô, Igor, pelo amor de Deus, tipo, o Igor falou, já tá de boa aqui, já, Tiago. Oxi, fica aí, tem 20 pessoas, vou botar 20 aqui, até os 15 reais que a gente cobrou. Mais 20 vai ser 30, mais 20 vai ser... E aí foi subindo, tipo que nem sobe de lote, né, de evento. O ingresso chegou a 250 reais. No mesmo lugar que eu tocava de 10. É engraçado isso.